Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Jesus falou para ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, for batizado vai ser salvo, mas o que não crê já está condenado, Jesus está voltando e as pessoas não estão percebendo nos sinais que estão aí, a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, que vai haver guerras, fome, terremotos, surgiu um terremoto agora há pouco, está na televisão num país, matou muitas pessoas, só você ligar a televisão, doenças vão aumentar no mundo inteiro, epidemias, tudo isso Jesus alertou para nós, são o princípio das dores, e eu falo para você que os sinais da volta dele estão aí, basta você crer e acreditar, porque depois da morte, a Bíblia fala que é céu ou inferno, tudo aponta para a volta do Senhor, como eu disse, fome, terremotos, doenças, falsos profetas do mundo inteiro, ensinando doutrinas de demônios para o povo, Jesus diz, que haveria tão grande tribulação, que se possível nem os escolhidos suportaria, esse mundo vai piorar, esse mundo vai piorar, são tempos difíceis, a Bíblia fala, tempos difíceis, tempos trabalhosos, abra teus olhos, se arrepende quanto é tempo, você pode morrer hoje, você pode partir a qualquer momento, você pode partir a qualquer momento, pode ser seu último dia, e não vai adiantar ganhar dinheiro, juntar dinheiro na terra, porque você não leva dinheiro no caixão, você não leva dinheiro no caixão, abra teus olhos, abra teus olhos, leia a Bíblia, leia a Bíblia para você encontrar a vida eterna, leia a Bíblia, para você não ser enganado, porque os dias são maus, Jesus está perto, está muito perto o grande dia do Senhor, e as pessoas não estão acreditando, o tempo está acabando, o tempo está acabando, no Ribeirão Preto, Jesus está às portas, todos os sinais apontam para a volta dele, pode ser seu último dia hoje, pode ser só a última hora, abra seus olhos, todos os sinais da volta dele estão aí, mas o povo não quer acreditar, o povo está achando que a religião deles vão salvar depois da morte, depois da morte é céu ou inferno, a Bíblia fala que é céu ou inferno, abra teus olhos, leia a Bíblia para você encontrar a vida eterna, leia a palavra de Deus, para você ter vida eterna, os dias são maus, os dias são maus, estamos diante da apostasia, pastores não estão pregando a verdade para o povo, pastores pregando prosperidade para o povo, vida sentimental, vida terrena, e o povo indo para o inferno, acreditando em prosperidade, estamos diante dos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava, voltava-se em casamento e não perceberam, eu estou diante da geração que não vai perceber quando Jesus voltar, não vão perceber, estamos diante da geração que não acredita mais na Bíblia, não acredita mais em Jesus, fala de Jesus, mas não conhece Ele, o povo do dilúvio comia, bebia, aí veio o dilúvio e destruiu a todos, esse mundo vai ser destruído em breve, porque a própria Bíblia fala isso, esse mundo vai ser destruído em breve, porque o povo está rejeitando Jesus para adorar os ídolos, se a humanidade está deixando Jesus para adorar o diabo, o diabo da idolatria, os demônios da macumba, e o povo achando que depois que morre vai para o céu, aí eu sou bonzinho, depois da morte vai para o céu, mentira, ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo porque é bonzinho, você vai ser salvo se você obedecer a palavra de Deus, e acreditar no sacrifício de Jesus, Maria não vai passar na frente, isso aí é a doutrina de padre, Maria não salva ninguém, ela está morta, e o povo acreditando que Maria vai passar na frente depois da morte, invoca o nome da Maria antes de morrer para você ver, não se vai depois da morte, invoca, fala assim, Maria salva eu depois da morte, não vai ser salvo, o único nome, que ao expor os homens possam ser salvos, no céu, na terra e na terra, é Jesus Cristo, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus, Maria está morta, e ela já cumpriu o chamado dela na terra, e ela não pode salvar ninguém, você sabia, que por trás de uma imagem de escultura, tem o espírito de prostituição e de adultério, Oseias 4.12, está na Bíblia, por trás das imagens de escultura, há sempre o espírito de prostituição e de adultério, você pode ver, que a maioria das famílias que tem ídolos dentro de casa, bebedeira, adultério, traições, e o povo não acredita, existe um mundo espiritual, existe um mundo espiritual, e as pessoas não acreditam, existem demônios, que controlam as cidades, pessoas, estamos diante de uma guerra espiritual, entre anjos e demônios, no mundo inteiro, os anjos, lutando para tentar livrar a tua alma do inferno, e os demônios, tentando levar a tua alma para o inferno, você imaginou, você abrir os olhos hoje no inferno, você imaginou depois você morrer, você sabia que no inferno, você não tem Instagram para você mexer, você não tem Orkut, Facebook, não tem, a Bíblia fala que é choro e ranger de dentes, por isso que eu falo para você, abre seus olhos, vai para a tua casa e leia a Bíblia, vai para a tua casa e leia a Bíblia, desliga a televisão e leia a Bíblia, leia a Bíblia, para de ser entertido pelo diabo, por novelas, filmes, leia a Bíblia, quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Você já leu a Bíblia hoje? Aposto que não, mas abrir o Instagram, primeira coisa, tem pessoas que dormem com o celular do lado, primeira coisa é pegar o celular, não é pegar a Bíblia, aí depois que morre, vamos para o céu, vai nada, não conhece Jesus, não conhece Deus, não conhece quem é Ele, não sabe quem é Ele, como que você quer ir para o céu, sendo que você nunca obedeceu Ele aqui? Como que você quer para o céu servir a Deus, sendo que você nunca quis obedecer Ele? Como? Falar que ama Deus, até o diabo ama, falar que crê em Deus, até o diabo crê, a Bíblia fala, agora você obedecer Ele, viver e andar com Ele é diferente, a Bíblia fala que Noé andava com Deus, numa geração maligna, se Ele anda com Deus, eu faço essa pergunta, você ama com Deus? Você anda com Deus? Será que suas práticas, do jeito que você anda, mostra que você anda com Deus? Será? porque os dias são maus, viu Ribeirão Preto? Estou a 350 quilômetros da minha cidade, saí de lá segunda-feira, pregando em cidade, cidade, não ganho um real, não ganho nada, não tem nenhum gasofilaço aqui para pedir dinheiro, quem pede dinheiro é mercenário, eu estou aqui para pregar a tua alma, pregar para que sua alma seja salva, eu estava ali, entregando o panfleto, o Espírito Santo falou, prega no terminal, porque tem pessoas que vão morrer hoje, vão morrer hoje, pode ser o último dia delas, é realidade daqui, às vezes Deus me trouxe aqui, só para pregar para você, aí você fica bravo, está me atrapalhando, mas no inferno, no inferno as coisas é outra, depois da morte, cede-se o juízo, Hebreus 9, 27, não tem purgatório, não tem encarnação, quem tem ouvidos, pode ouvir, que ouça que o Espírito diz a igreja, os dias estão se findando, o noivo está vindo para buscar a igreja, e ele vai buscar numa hora, que o povo não vão perceber, já estamos diante de um governo do anticristo, sendo aparecer aí, ninguém compra, ninguém vence, se não tiver a marca da besta, um governo mundial, você está vendo que o dinheiro de papel, está sumindo já, porque vai ter uma moeda só, um dinheiro só, um governo só, você vai ser marcado na testa e na mão, se você não obedecer a esse governo, e você vai ser morto, você vai ter que escolher, ou você serve a Deus, ou o anticristo que está surgindo aí, ou você serve a Deus, ou o diabo, não tem escolha, ah, eu não quero servir a Deus, tudo bem, mas você está servindo o diabo, querendo ou não, não tem escolha, não tem livre-arbítrio, o dever de todo homem, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, o dever de todo homem, é obedecer a Deus, e guardar os mandamentos dele, não só do homem e da mulher também, dever de todo homem e mulher, guardar os mandamentos de Deus, e obedecer a Ele, porque se você não serve a Deus, você automaticamente serve o diabo, escreve, escreve o que eu estou falando, no governo do anticristo, está chegando aí, e muitos que a vossa Itamarca, vão ser condenados, no lago de fogo e enxofre, ninguém compra, ninguém vende, essa pandemia que veio, foi um prelúdio, já foi para mostrar para o povo, ah, eu vou perder o emprego, se eu tomar, ah, eu vou fazer isso, vai ter que ser marcado, senão você não trabalha, isso vai ser marcado, senão você não come, você vai entrar no mercado, tem a marca, não tem, não vai comprar, a Bíblia fala isso, o número do anticristo, 666, a Bíblia fala isso, por isso que eu falo para você, que Jesus está voltando, e o povo não está acreditando, o povo não acredita, o povo não acredita, só vão acreditar, quando Jesus voltar e vai lamentar, porque a Bíblia fala, quando Jesus voltar, toda a terra vai lamentar, ah, porque eu não ouvi, ah, e agora, tarde demais, Deus está dando tempo, Deus não retarda a promessa, 2 Pedro capítulo 3, Deus não retarda a promessa, mas Ele é misericordioso, e Ele quer que você chegue ao arrependimento, Ele quer que você se arrependa, dos seus pecados, se arrependa, não vai adiantar nada, essa correria sua aqui, pega ônibus, vai para o emprego, volta, ganha dinheiro, aí morre, vai para o inferno, e aí, o que adiantou? O que adiantou? Teve um caminhoneiro, no meu trabalho, caminhoneiro, no meu trabalho, corria, 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 infartou lá, e morreu, e aí? Será que o dinheiro dele salvou ele? O que adianta? Você correr, trabalhar, mas no nome não está escrito no livro da vida? A maior felicidade que um homem pode ter em uma mulher, é o nome escrito no livro da vida, e saber que qualquer hora pode morrer e pode ir para o céu, eu não tenho medo da morte não, já fui ameaçado de várias vezes por pregar o evangelho nas cidades, porque eles vão matar só o corpo, vão matar só o corpo, mas a alma não toca, o crente quando ele morre, não é tristeza, o crente quando ele morre é alegria, quando ele morre ele é premiado, agora o ímpio não, o ímpio vai para o inferno, vai sofrer eternamente, você quer passar a vida no inferno, a eternidade? Você tem certeza que você quer passar a eternidade no inferno? Não compensa você obedecer a Deus? Não compensa você buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar e saber o que Deus quer falar? Não é seguir padre, não é seguir pastor, porque os pastores de hoje só pregam prosperidade, você liga a TV, vem aqui teu carro zero, vem aqui fazer campanha, dá dinheiro, dá dinheiro e o povo acredita que isso é evangelho, não é evangelho, Jesus nunca pregou prosperidade, Jesus nunca pregou prosperidade, Jesus nunca pregou prosperidade, prosperidade, já viu Jesus fazer vale do sal grosso igual o universal faz? Rosa ungida, não fez isso, e o povo é enganado, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, esse é o sinal do fim dos tempos, Jesus falou, falsos profetas viriam, falsos profetas viriam para enganar o povo, e levar a alma do povo ao inferno, falsos profetas, não tem esse negócio de religião é boa, ai Deus vai respeitar a religião minha, ai no dia do mundo, não vai respeitar não, ele vai respeitar quem obedece a palavra dele, ai eu era católico, apostólico, romano, ai eu era macumbeiro, vou por céu, vai nada, Jesus falou assim, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, e até evangélicos, evangélicos é o piores, porque eu escuto de escândalo de evangélicos, então essa palavra nessa tarde para você que ouviu, se arrependa, não estou pedindo dinheiro para ninguém, o que eu peço para você é se arrepender, se arrepender dos seus pecados, se arrependa, se arrependa, se arrependa, Jesus está mandando os ceifeiros a pregar, se você for na minha cidade, se você for na minha cidade, você vai ver pregadores em cada esquina pregando, porque Deus está mandando os ceifeiros, ceifeiros para pregar a verdade no fim dos tempos, para você se arrepender, abra teus olhos, que Deus te abençoe no nome de Jesus, Ele é o caminho e a verdade é a vida, aleluia, aleluia, te abençoe irmão, prega para o povo, glória a Deus, quem ouviu, ouviu, e aí